A Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação regressou ao Altice Fórum Braga entre 30 de março e 2 de abril, com mais de 200 expositores espalhados por uma área de 25 mil metros quadrados. Durante quatro dias, são esperados mais de 40 mil visitantes. Com o apoio do município de Braga, foram recebidas 2 mil crianças das escolas do primeiro ciclo do Conselho. Uma das maiores feiras do setor agrícola chega à 55ª edição com os clássicos concursos pecuários e restaurantes de carne com denominação de origem protegida, que atraem milhares de pessoas, mas também volta a apostar em conferências e seminários que refletem sobre o futuro do setor e ainda, nos show-cookings, com cerca de 30 momentos previstos, orientados por jovens talentos e chefes conceituados. Dos 30 setores representados no evento, a imponência das máquinas agrícolas e alfaias volta a dar nas vistas. O recinto exterior do Altice Fórum Braga acolhe 450 máquinas agrícolas de mais de 50 marcas e fabricantes. Em relação à área animal, nomeadamente o setor leiteiro, a exposição e concurso da raça Holstein Frisia volta a ser um dos destaques desta edição. Ao todo, são mais de 60 vacas em exposição da raça Frisia. A 55ª edição da Agro é ainda feita de um salão de alimentação, com azeites, chocolates, compotas, doçaria, conservas, queijos, produtos regionais, fumeiro tradicional e vinhos, para além de a área de restauração, onde estão presentes seis restaurantes de carnes de EOP e dezenas de tasquinhas de fumeiros e produtos regionais. Esta é uma das mais importantes feiras de agricultura do Noroeste Peninsular, sendo a mais importante feira de agricultura, pecuária e alimentação do Norte de Portugal. É a única feira portuguesa a integrar a Eurásco European Federation of Agricultural Exhibitions antes de organizar-se. A Agro faz ainda parte das feiras acreditadas pela UEFI de Global Association of the Exhibition Industry, sendo todos os seus dados estatísticos, entradas, metros alugados, número de expositores, devidamente atestados. Legenda Adriana Zanotto